Oh 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 Vida da minha vida Lua incandio Uma canção bonita Feita pro meu amor Vida da minha vida Olha o que me restou Flores na despedida Versos de um amador Vida da minha vida O vento me derrubou A alma desprotegida E o peito de um sonhador Vida da minha vida Verso a meu protetor Se for canser de vida